Nós íamos falar sobre as áreas de riscos que se apresentam a cada dia mais a gravidade de elas estarem ali nas encostas. E nós chegamos ao entendimento da disponibilização do aluguel social para essas famílias no valor de mil reais. Nós vamos disponibilizar junto com o recurso da Braskem, que foi bloqueado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. Então vamos pagar o aluguel social, vamos retirar essas famílias dessas áreas e vamos contemplá-las com o programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Nós já temos dois conjuntos habitacionais em fase de conclusão na cidade de Maceió, que serão disponibilizados para eles. Enquanto esses conjuntos não estão prontos, nós vamos pagar o aluguel social no valor de mil reais por família. Então na segunda-feira nós vamos apresentar aqui já o projeto da retirada dessas pessoas. Não é tão simples, porque é um área de risco. São famílias que estão ali já há muito tempo e terão que procurar uma nova residência para alugar. Então terá que ter um planejamento para essa retirada. Mas segunda-feira nós estaremos aqui com o presidente Turquimés, ele aprovando, nós iremos iniciar já esse planejamento. Nós hoje fizemos uma reflexão operacional, né? Como é que nós vamos fazer para que essas áreas onde há indicativo de evacuação imediata, elas devam ser desocupadas, né? Então a ideia, até porque não há muito imóvel disponível, a ideia é inicialmente pagar um aluguel social por um determinado prazo, um prazo mais ou menos de seis meses, né? Fim do qual, ou até antes do fim, essas pessoas vão ser idenizadas e com dinheiro vão poder comprar um imóvel onde vão viver, né? A ideia é essa.